Fala, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio e vamos falar hoje sobre essa novela mexicana no Brasil, né? Foi protocolado o pedido de impeachment do Cachaça. Vai ou não vai sair? Chegou a hora da entrada do Alckmin na jogada? Quer dizer, o Alckmin agora entra em jogo? É uma pergunta que a gente vai tentar responder pra você o que realmente vai acontecer com tudo isso, né? A visita dos Estados Unidos ao Brasil, o que aconteceu de verdade, o que o Lula tá falando e o que realmente aconteceu. Nós temos o que o presidente Donald Trump falou aqui nos Estados Unidos sobre a questão do pessoal que apoia a Hamas. Claro, se ele ganhar as eleições, lembrando a você que todo dia, meio-dia, a gente faz um vídeo rápido, curto, sobre o que acontece nos Estados Unidos. Se você quiser saber sobre tudo o que acontece nos Estados Unidos, assista nossos vídeos meio-dia nesse canal aqui. E muito mais. Vamos pegar a repercussão da Globo, repercussão de vários outros lugares. O Lula dobra a aposta, né? Indo pro Haia e acusando Israel com suas boçalidades. Os Estados Unidos bloqueia as boçalidades do Brasil no Haia e na ONU. Nós também temos exemplos, né? O Israel dobrando a aposta. O embaixador de Israel trouxe, no caso, a... não quer ir à manifestação do dia 25, claramente, questões políticas. A Globo já diz que Lula pode expulsar o embaixador de Israel do Brasil. Tô torcendo pra que o faça, porque enquanto pior, melhor. E também temos uma situação que o próprio Israel pegou uma brasileira, que foi alguém que sobreviveu à tirania do Hamas, pra falar. Ou seja, o negócio tá pegando fogo. Enquanto mais fogo, melhor pra gente, né? Vamos ver aqui a fala do presidente Donald Trump. Pessoal, eu tento traduzir tudo pra você, pra ficar melhor, né? A voz, faz a tradução na voz do próprio presidente, fica interessante. Olha o que o presidente Donald Trump falou aqui. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Olha isso aqui, vamos lá. Esse aqui é o Trump? Vamos lá. Vamos encerrar os vistos de simpatizantes do Hamas. Retirá-los de campos universitários de cidades e do país, se estiver bem para você. Então, o presidente Donald Trump, ele faz um vídeo e diz que, claramente, se ele for eleito, ele irá tirar os vistos dos simpatizantes, os simpatizantes do Hamas. Isso é interessante, né? Porque hoje o Lula é um simpatizante do Hamas, o PT é simpatizante do Hamas. E eu quero que você pense em uma coisa aqui que é interessante, né? Pra você colocar numa analogia. Vamos pensar. A Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia bombardeou escolas, crianças, mulheres. Em algum momento você viu o Lula chamar Vladimir Putin de genocida? Em algum momento você viu o Lula dizer que a Rússia é genocida? Porque o que o Lula fala para os seus cães de guardas, os seus petistas mais leais, é que ele está preocupado com as pessoas inocentes que estão morrendo. Espera aí. Quantas pessoas morreram em Gaza? Quantas pessoas morreram na Ucrânia? Números oficiais na Ucrânia. Os números de Gaza não são oficiais. São números inventados pelos próprios terroristas. O Lula falou alguma coisa sobre isso? A preocupação do Lula é mesmo com as pessoas que estão morrendo? Como é que pode isso? Espera aí. Então, o Lula, ao contrário, na questão da Rússia e Ucrânia, o Lula culpa a Ucrânia pela guerra. Os Estados Unidos também. E em Israel e Gaza, ou a Palestina, o Lula diz que é um genocídio que Israel está cometendo. Então, você começa a ver o absurdo e você começa a entender que é método, não é um erro. Ele está fazendo isso de maneira proposital porque ele sabe o que ele quer. O Lula quer um isolamento. Só que ele viu que o negócio pegou feio. É o famoso morde-assopra. Ele jogou para ver como estão as águas. Antes de você entrar numa água, você normalmente numa piscina, você bota o pezinho para ver como está a fria água. Então, o Lula vai botando o pé na água para ver até onde ele pode ir. Até onde ele pode ir. Ele poderia... Ainda temos a possibilidade de um rompimento total entre Israel e Brasil. Ainda existe essa possibilidade. Mas, no momento, os Estados Unidos visitou o Brasil, deu um puxão de orelha nesse barbudo, cachaceiro, e aí o Lula vai inventar a história dele, do que o americano falou. Aí, nos Estados Unidos, a mídia já está dizendo que ele falou outra coisa. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a mídia está dizendo o seguinte. A mídia em inglês, no mundo, ela está dizendo que, por exemplo, blinkentou do Lula, olha aqui, o Blinken, que é o americano, falou ao Lula que os Estados Unidos discordam com o Brasil em chamar a guerra de Israel um genocida oficial. Isso aqui é o que saiu no mundo. Claro, que saiu no Brasil, a mídia brasileira, a mídia do Lula, o panfleto do Lula, dizer que eles trocaram beijos. Nós trocamos beijos e abraços, nós nos amamos, tivemos um momento platônico entre nós. Mas isso aqui é um morde-assopra. É o famoso morde-assopra. É isso que a gente tem que entender e colocar na nossa cabeça. Mas o negócio está pegando para o Lula, sem dúvida nenhuma. Aí eu mostrei aqui hoje, hoje eu mostrei aqui pela manhã, no Congresso, no Senado. O que o Senado aconteceu? Aí nós temos, por exemplo, esse aqui. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito de modo equilibrado. Esse aqui é o mais conhecido como monobola, é o monobola, é o homem de uma bola só, é o tal do Pacheco. Ele começa com um grauzinho de testosterona e depois o negócio abaixa, cai e entra no monobola. Isso aqui é um monobola, mas ao menos ele fez alguma crítica, é aquela forma, aquela crítica e passando pano ao mesmo tempo. É crítica estilo a Globo. De um lado ele critica, do outro ele passa pano. Ele diz que o Lula é conhecido mundialmente, com certeza o Lula é conhecido mundialmente como ladrão, corrupto, vagabundo e cachaceiro. O mundo todo conhece o Lula com essas coisas. O mundo todo, qualquer lugar do mundo que você for e fala do Lula, todo mundo sabe que o Lula é corrupto. Isso aí o mundo todo conhece. Agora o Lula conhecido como pacificador, isso aí é coisa de maluco, mas é aquela coisa. Mas já é mais do que nós esperávamos do monobola. Então se o monobola já disse que, olha, o Lula errou em sua fala, porque, pessoal, é incontestável de que Lula errou em sua fala. Entendeu? É incontestável. Não existe defesa sobre isso. É indefensável. O Lula errou em sua fala. A questão é, errou ou foi proposital? Entendeu? Ele falou ou errado de maneira proposital ou ele errou sem querer. Mas todo mundo sabe que ele errou. Nem o mais cão de guarda petista ele vai discordar com isso. Porque você tem, por exemplo, no próprio Senado, você tem a liderança do PT que falou isso aqui. Liderança do PT. Vamos lá. 45 anos. Presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse a não ser o final que, na minha opinião, não se traz a baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação. Porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio que era uma máquina da morte. Então você viu o próprio liderança do PT no Senado criticando a fala do Lula, falando ao Lula. E aí, é o que a gente tem que falar aqui quase todo dia, a gente concorda que o Lula tem o direito de criticar Israel. Isso aí, todo mundo tem direito. Você pode criticar quem você quiser. Liberdade de expressão. Mas quando ele sai da crítica e faz comparação com o Holocausto, ele comete um crime. É um crime, como o crime de racismo, um crime de... Ele está criticando os judeus. Ou seja, e o problema maior disso, pessoal, não é somente esse cachaceiro falar. É ele banalizar isso aí e fazer com que o povo brasileiro comece a ter esse sentimento antissemita que ele tem. porque o presidente, queira você ou não, ele consegue induzir pessoas ao erro. Então, essas falas do Lula, ele induz os seus cães de guarda a terem uma visão contra, uma visão contra os judeus. E isso é algo perigoso. É algo perigoso. E como eu falei pra você, o Brasil hoje se coloca com o país do Ocidente o maior inimigo de Israel. Hoje, o Brasil é inimigo de Israel. Então, você tem todos os países que supostamente são países do bem, são países que são países capitalistas, países bons. E desses países que não são países árabes, o Brasil se tornou o maior inimigo de Israel. Então, é um absurdo que a gente vive hoje. Eu lembro, como nós falávamos, antigamente, eles criticavam o presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro iria destruir a diplomacia brasileira, porque o Bolsonaro disse que a mulher do Macron era feia. Essa era a briga, era o escândalo da Rede Globo, que eles gritavam, esperneavam, tiravam o short pela cabeça, dizendo que esse presidente vai acabar com a nossa democracia, com a nossa diplomacia, porque ele está chamando a esposa do outro de feia. e hoje, você vê o presidente que temos, que não está chamando a esposa de feia, ele está chamando toda a população, ele está envergonhando todo judeu no mundo, ele está criando um sentimento antissemita, ele está cometendo um crime, e esse crime não é falado por ninguém. Milagre que o André Mendonça falou alguma coisa contra, que foi até interessante, diga-se de passagem, o que ele falou. Então, vamos pegar aqui uma outra matéria aqui, por exemplo, olha essa matéria aqui, essa matéria aqui, não vou botar ela toda, porque é um vídeo muito longo, depois eu coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês, mas o que o Israel fez? Israel trouxe uma menina que foi uma sobrevivente dos ataques terroristas de Ramaz, para mostrar, no caso, ao Brasil, esses brasileiros idiotas que ainda não viram isso aqui. Vamos lá, olha isso aqui. Eu sou a Rafaela, eu tenho 20 anos, eu mudei para Israel fazem 3 anos, e no dia 6 de outubro de 2023, eu resolvi ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos, com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Chegamos na festa, uma noite muito bonita, um lugar muito bonito, com pessoas muito receptivas e amorosas e carinhosas. E assim, passamos a noite. Quando o horário já era 6, 6 e meia da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. Nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa, e lá a gente entendeu que não tinha um lugar protegido para ninguém. Então, eu e o Hanani, que era então meu namorado, resolvemos ir procurar um bunker, um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos o Rafael, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas, saímos da região da festa, e então começamos a ir em direção a Irem, que é uma cidade no sul do país. Quando chegamos lá, tudo estava bem, a gente achou que, pensamos que a gente estava protegido, não estávamos muito preocupados, porque como a gente mora em Israel, a gente está acostumado e a gente sabe como lidar com esse tipo de situação. Chegamos no bunker, num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta, apenas um lugar para os carros poderem parar, nem descer, quando se, por algum acaso, tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós três, ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando, de repente, começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetel molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas, eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Pessoal, isso aqui para você, depois a gente vai botar esse vídeo em todos os grupos, você compara, compartilha com todas as pessoas. É um vídeo de oito minutos, mais ou menos, e você tem que compartilhar esse vídeo porque você mostra que o Lula ele não se importa com nada, com nada que há de bom. É inacreditável como o Lula e o petismo eles sempre estão do lado do mal. Sempre. É batata. É, é, sempre estão do lado do mal. Como eu falei para vocês, um relógio quebrado ele acerta duas vezes, o Lula não acerta. Ele está sempre do lado do mal. a Rússia e a Ucrânia ele está com a Rússia. Israel e terroristas ele está com terrorista. Polícia e bandido ele está com os bandidos. É uma coisa assim inacreditável. E isso tem que ser compartilhado para você entender que eles são terroristas. Terroristas. E como nós falamos, se ele critica a Israel dizendo que Israel está cometendo crimes de guerra, eu discordo, mas ele tem direito de fazê-lo. Qualquer pessoa pode criticar quem quer que seja, mas você não pode imputar e trazer, fazer uma comparação com o Holocausto. Coloque na sua cabeça, não existe nada nesse mundo que se compare com o que aconteceu no Holocausto. Não existe. existem outros genocídios? Sim, existem. Mas mesmo a direita brasileira muitas vezes cometem o erro de querer comparar com coisas que aconteceram no Holocausto. E é incomparável. Não se pode comparar porque não existe comparação. Não existe. Mas, Fábio, por exemplo, os comunistas criaram genocídios, sim, muitos, mataram mais de cem milhões de pessoas, mas o genocídio comunista não se compara com o que aconteceu no Holocausto. Não é comparável. São coisas diferentes. Se a gente for detalhar o que acontecia, pega de um lado e do outro, você vê que não é comparável. Não se compara. As pessoas precisam entender isso para saber o que ela fala porque é um erro abismal. E no caso do Lula, eu sei que o caso do Lula não é um erro. é proposital, é método. O Lula, ele está como presidente pela terceira vez. Então, ele é experiente. A Globo tenta passar pano e falar assim, olha, o Lula, quando ele lê as coisas que o Tamarati manda, ou etc, e tal, manda, ele vai bem. Quando ele tenta falar por si só, é onde ele desliza. Não. Quando ele fala isso aqui, é porque ele quer falar. É método. Ele quis o resultado atual. Ele quis toda essa fumaça, todo esse fogo. é uma coisa proposital que o Lula quer. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça e entender a jogada. Deixa eu botar aqui um vídeo do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma live agora há pouco e tem um vídeo dele aqui. Eu quero botar um pedaço porque é pertinente sobre o que a gente está falando agora. Vamos lá. Olha, uma fala criminosa. Não é infeliz, é criminosa. Que ofendeu, não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra, com a eliminação, em grande parte, em camas de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas chocou o mundo. O mundo democrático está olhando para o Brasil de forma diferente. Você pode ver. Em 2019, eu consegui com o Trump o status para o Brasil de grande aliado extrotanto. O que é isso? É um status específico que foi concedido pelo presidente Trump com aval do parlamento norte-americano, de modo que o Brasil passou a ter facilidades em compra de armamento e tecnologia militar. ontem, a notícia que o parlamento americano quer tirar o Brasil desse status de grande aliado do S-O-TAN. E perde na questão econômica também. Mais ainda, você pode ver, não se discute a questão humanitária mais importante. Mas vamos para a questão baixando bastante a escada. A questão, por exemplo, todo mundo sabe o que é Embraer. Embraer é um orgulho nacional. por exemplo, a fabricação do KC-390, aviões de carga, parte dos componentes, em especial tecnologia, é de Israel. Peças também. Se o Brasil romper com Israel, a produção de KC vai ficar comprometida. E é um avião que é reconhecido no mundo todo, um avião de carga. Nenhum país vai querer comprar o KC-390 sabendo que vai ter dificuldade no caso de algum problema ou manutenção prevista, não teve como comprar peça de reposição. Vai deixar esse avião no pátio. Então as consequências são enormes. Influência em tudo, até na agricultura brasileira, temos reflexo negativo com essa posição do presidente Lula. Que o governo Israel tem dito, reconheça o seu erro, para a gente poder voltar a conversar. E parece que o Lula está dobrando a aposta. nós vamos ficar com quem no mundo para o futuro? Com ditaduras? E vamos nos afastar do mundo democrático? E evoluindo? É uma fala realmente que não cabe a um presidente da república. Não é nem presidente, não cabe com todo respeito a um virador na ponta da linha. Não cabe uma fala como essa aí, além de demonstrar desconhecimento do que foi o holocausto. Presidente, eu queria falar... Agora, nós sabemos aqui, pessoal, que a verdade é essa, né? Se fosse um vereador ter falado isso, se fosse um deputado ter falado a mesma coisa que o Lula, já teria sido caçado. Já teria sido... Cara, eu não tenho dúvida. Se fosse um youtuber ter falado isso, o canal teria caído e ele teria sido desmonetizado. Se fosse um deputado federal, um senador, principalmente se fosse alguém de direita, tivesse falado das mesmas falas, teria sido caçado. Essa pessoa já não teria mais vida política no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Mas como foi o Lula e o Pix é muito forte na comunicação, ele ainda consegue estar sobrevivendo. É que a gente fala, Fábio, mas então, o Lula cai ou o Lula não cai? O impeachment vai para frente ou o impeachment não vai? Quantas assinaturas precisamos para que se abra um pedido de impeachment? Pessoal, não existe número de assinaturas, existe o pedido de impeachment e aí eles têm que ser debatidos e o mono-ovo lá do nosso casa, Câmara, que é o Lira, que é um incapacitado, o Lira, ele decide por ele mesmo se coloca o pedido de impeachment para voto ou não. Isso é dele, ele decide. Você pode ter, não tem números, como eu falei para as pessoas, muitas pessoas estão me perguntando isso, mas qual é o número? Qual o número? Não existe número. Para você abrir uma CPI, você precisa de 27 assinaturas para poder abrir uma CPI. No caso do pedido de impeachment, não existe um número específico. Gostaria eu de repente seria legal ter um número específico. Você consegue, sei lá, 150 e aí abre automaticamente o pedido de impeachment. Algo assim, como tem no caso da CPMI, mas não tem. Então, é critério do Lira. E a pergunta é, o Lira vai colocar isso em pauta? Sim ou não? Aí nós temos olhar o que está acontecendo. Eu não acredito que, infelizmente, chegou o momento do impeachment do impeachment do Lula. Quer dizer, eu quero, mas eu não vejo isso acontecendo ainda. Mas é fato que nós estamos mais próximos do impeachment do Lula hoje do que nós estávamos ontem. E nós temos que continuar trabalhando. Por exemplo, o que o Lula vai tentar fazer agora é baixar a poeira. Baixando a poeira, não existe uma pressão do exterior, não existe pressões de outros lados, aí o centrão ele simplesmente fica na dele, porque o dinheiro está entrando. E aí, ainda que tenhamos 120, 130 pedidos de impeachment ou o que for, as minhas assinaturas, a gente acaba não tendo um impeachment do Lula. Porque essa é a jogada. Levanta a poeira e depois abaixa a poeira. Entendeu? Por exemplo, essa negociação com os Estados Unidos, os Estados Unidos puxou a orelha do Lula e o Lula, a cadelinha se rendeu. Ela se rendeu. O Lula não bateu de frente com os Estados Unidos. O Lula não chegou para os Estados Unidos e disse, não, olha, é mesmo, é mesmo, acabou. Não, não, ali ele foi a cadelinha, se rendeu, a cadelinha se rendeu com medo do que iria falar para poder abaixar essa fumaça. Abaixando a fumaça, o centrão não é atingido. Se o centrão não é atingido, esses oligarcas, milionários brasileiros por aí que ficam fazendo dinheiro e estão cagando pelo Brasil, eles não são atingidos, o impeachment não acontece. É por causa disso. As pessoas têm que entender essas coisas. Agora, a nossa pressão é válida, porque cada vez mais nós nos aproximamos mais do impeachment. Cada vez mais nós estamos mais próximos. Então, eu acho que nós temos que olhar o cenário ainda, ainda há uma possibilidade de uma quebra total entre Israel e Brasil, há essa possibilidade. Essa possibilidade. Se isso acontecer, nós vamos ficar mais próximos do impeachment. E aí, a gente tem que analisar todos os dias as movimentações que estão acontecendo. Entendeu? Isso aqui vai levando para próximo do impeachment, isso aqui vai mais distante do impeachment. Uma quebra total levaria a gente mais próximo ao impeachment. Mas é pouco a pouco a gente tem que observar. Vamos ver o que Lula vai fazer agora. No AIA, eles estão perdendo lá. O brasileiro falou um montão de agineira lá no AIA e os Estados Unidos obviamente está contra. Vamos lá. E por que você sabe que o pessoal da Globo sabe, pessoal? Olha só o que ela fala aqui. Olha, eles estão avaliando esse cenário mesmo, viu? A Malu Gaspar também deu isso na coluna dela do Globo e a repercussão que a gente tem conversando com fontes do Itamaraty é que esse cenário é possível. O que eles vão fazer? Avaliar os próximos passos do governo de Israel e também do próprio embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Sunshine. Por quê? Ele já tinha criado uma situação complicada em novembro do ano passado quando ele participou de um ato com o ex-presidente Bolsonaro e também com apoiadores extremistas muito radicais. Então, a época foi ali uma conversa ao motivo de uma DR, de um chamamento do governo brasileiro. Então, assim, ele já estava ali no radar. Diante da escalada do que está acontecendo da resposta de Israel à fala do presidente Lula, inclusive isso de o próprio ministro das Relações Exteriores deles fazerem uma publicação diretamente falando com o presidente Lula, tudo isso está no radar. Então, na verdade, o que eles estão dizendo é que essa é uma possibilidade diante da escalada na resposta de Israel e que vai depender dos próximos passos do próprio embaixador e também do governo de Israel. Olha, vai depender dos próximos passos para que haja uma ruptura total entre Brasil e Israel. Entendeu? Olha, honestamente, eu torço para a ruptura, eu torço para a briga, eu torço para as pessoas, infelizmente, que votaram no Lula, veja a merda que eles fizeram. Existe um ditado que é muito antigo que as pessoas elas aprendem fazendo merda. Então, todos que votaram no Lula ou aqueles que foram em isentões, hoje, eles têm que ver a merda que eles fizeram. Eles precisam olhar, ver que vocês votaram no Lula e ver que vocês fizeram a maior cagada na história da sua vida ter votado no Lula. Ou aqueles que votaram em branco. Ah, eu não vou votar em nenhum dos dois. A sua decisão de não votar em um dos dois fez com que Lula ganhasse as eleições. A sua decisão de votar no Lula porque botaram na sua cabeça que o Bolsonaro era malvadão, que Bolsonaro ia acabar com a diplomacia brasileira, hoje você está vendo o Lula, o Lula destruindo a diplomacia brasileira. E como presidente Bolsonaro, ele citou alguns pontos, são muitos outros pontos. Israel leva bilhões, bilhões ao Brasil. E tirando esse dinheiro, quem vai sofrer é o povo. Tirando isso, quem vai sofrer é o povo. E é uma possibilidade de que Lula tire o embaixador de Israel no Brasil. Se isso acontecer, é uma escalada. E nós precisamos observar, porque aí a análise começa a mudar. As análises vão mudando conforme o tempo. a análise que vai sofrer e vai sofrer